Pra quem fugiu até que eu ando bem Eu só esqueço as vezes onde guardo em olhar E amavo as memórias em um abraço dado no cobertor Não há nada errado aqui, só o frio e eu Se for assim, eu fico aqui, serei então Espaços dos caminhos que caminhei Por onde andei, o que vivi Me lembrarei dos pés que andavam Que agora param pelo ar Sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei Por que parei de andar por onde andei Eu procurei pegadas no alto mar Me afoguei em cá Retorno triste ao meu lar Talvez seja hora de mudar Sei que Deus tem algo para mim Mas sei que tenho que dar meu melhor aqui Porque se não eu fico aqui Serei então espaços dos caminhos que caminhei Por onde andei Por onde andei, o que vivi Me lembrarei dos pés que andavam Que agora param pelo ar E sem ao menos saber quando vão se encontrar Então caí, descaminhei Então caí, descaminhei Por que parei de andar E eu verei o teu sinal 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 E se for assim E se for assim Eu fico aqui Serei então Espaços dos caminhos que caminhei Por onde andei, o que vivi Me lembrarei dos pés que andavam no chão E eu quero realmente Para o meu pecado E eu quero para nos arreglar E eu quero que vim E eu quero que vim E eu quero que vim Esco, que vim E eu quero que vim E eu quero que vim Obrigado.